E fala, galera do mal! Beleza? Tchau, aqui pra vocês mais um vídeo, mais uma equipe comentada de Call of Duty aqui no canal E dessa vez, galera, vamos fazer uma viagem para a Alemanha, trazendo pra vocês um Team Deathmatch em Ockham E, manos, é uma gameplay de V2 Rocket, sim, vocês pediram, então estou trazendo pra vocês mais uma gameplay E, caras, eu felizmente estou conseguindo manter aquela minha promessa de trazer pra vocês Pelo menos uma gameplay de V2 Rocket por semana, viva! E, manos, os próximos V2 Rockets que vocês vão ver aqui no canal, meu Deus, hein, cara, são de primeira linha São V2 Rockets muito insanos, não que eu não ache esses V2 Rocket insanos, sinceramente Foi um dos V2 Rockets mais rápidos que eu já peguei na minha história Eu nem percebi, tá ligado, quando eu peguei o V2 Rocket, foi bem surpreendente mesmo O meu time era bem fortinho, então deu pra eu fazer aí alguns kills bem fáceis E eu estava utilizando aí a Volksungver, né, eu vou chamar ela de Volks, porque eu sempre passo mal quando eu falo o nome completo dessa arma E sempre tem um ou outro pra me zoar nos comentários Me desculpem, cara, se o alemão não é muito meu forte Mas, cara, eu estava utilizando basicamente aquele setup que eu comentei com vocês no meu último nuclear, né Que foi lá em USS Texas e tal, os últimos, penúltimo, não tenho certeza agora Que é basicamente com Rapid Fire, o Extended Mag, o Red Dot Acabou rolando um nerf, né, na Volks, no último patch, mas eu sinceramente não achei um patch tão forte assim nela, tá ligado Não deu pra sentir tanto assim o nerf, então acho que esse setup continua sendo aí bastante bom, né, pra ser utilizado Bastante bom, nem sei se eu posso falar desse jeito, enfim, em português é complicado aqui Mas, enfim Aken, cara, acabei pegando o V2 Rocket em Aken E eu sinceramente não esperava que eu fosse pegar um V2 Rocket nesse mapa Porque não é um mapa que eu gosto bastante, assim, eu sei jogar nele Mas, geralmente, assim, eu não costumo pegar aqui os tricks muito longos, né Mas tá certo que eu não posso falar muito de não pegar coisa aqui no canal Porque eu cheguei a comentar que eu dificilmente ia pegar um V2 Rocket em Gustav Cannon E pronto, já tenho dois Depois eu falei que eu dificilmente ia pegar um V2 Rocket com armas semi-automáticas, né, single fire E já peguei um V2 Rocket M1x1 e também peguei um V2 Rocket SVT-40 Que, na minha opinião, é a pior arma do jogo Então, é complicadinho, né, dessas coisas que eu falo Então, é, inclusive, foi até interessante, né Porque os mapas que eu tava trazendo das gameplays de V2 Rocket e tal Eram mapas bem repetidos, né E acabou que Aken acabou quebrando aí Esse, meio que esse sistema, né, eu diria, entre aspas Mas, como sempre, eu estava utilizando aqui os 6 Detais, né O AV, o Fleck Guns e os Paratroopers Porque, enfim, eu tava indo atrás, pelo menos, o Vicious Metal, né Como eu comentei com vocês Os meus dois grandes objetivos no Codew W2 Ou é pegar um Vicious Metal Ou é pegar, aí, um V2 Rocket E eu tô utilizando alguns setups, nem que o ROR, cara Inclusive, eu tô querendo, inclusive, aumentar um pouquinho, aí Do meu Q-Death Ratio Porque, assim, no começo eu tava achando que ele tava um pouquinho baixo Depois eu vi que poderia aumentar um pouquinho Enfim, é, ultimamente eu tenho esbarrado bastante com noobs Então tá facilitando bastante, aí, as minhas gameplays E muitas pessoas comentam comigo Pô, tchau, como é que você consegue pegar Esses V2 Rockets com bastante frequência Bastante facilidade E, cara, existem alguns fatores, né, que são primordiales Pra você pegar essas gameplays um pouco mais complicadas Mais fodas, né, eu diria Que, no caso, no meu caso, eu jogo COD há muito tempo, né E Call of Duty é um jogo que não muda muito Então eu meio que tenho aquele mood, né Aquele balanço, né, do jogo Então sem mais ou menos movimentar Os respawns, mais ou menos, como é que funciona, etc E outro caso, né, outro fator que é fundamental, eu diria É você jogar contra inimigos que não estão no seu nível, né Inimigos noobs, eu diria Inclusive, é até meio fábula, né Eu comentar com vocês que, porra, eu sou fodão Eu pego V2 Rocket com caras muito melhores que eu Porque geralmente não é, né, cara Geralmente eu pego meus V2 Rocket quando jogo contra caras mais noobs E essa é a mágica toda, né, do Call of Duty, né Enfim, eu acho que a grande maioria dos PubStompers é assim, né, cara Não posso mentir pra vocês e falar que vai ser fácil pegar um V2 Rocket Com caras com KD alto e etc Mas o que importa, afinal das contas, é a diversão, né, cara Eu não sou um cara que joga com a altura competitiva, né Já faz muito tempo que eu larguei com o tipo competitivo do COD Eu larguei na época do BO1 Então eu só quero me divertir mesmo jogando Mas eu estou chegando bem perto aí do meu V2 Rocket Eu acabei pegando, inclusive, outra Vox do chão, né Com essa camuflagem de bronze bem esquisita, diga-se de passagem E foi meio que o V2 Rocket Clutch, né Que eu peguei no finalzinho da partida Mas acabei finalizando aí com chave de ouro Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Espero que vocês tenham gostado, principalmente, do meu comentário Se você gostou do vídeo, não esquece do seu like Não esquece também de me seguir no Twitter e curtir aí Nossa fanpage em Facebook E não esquece também de ativar o sininho Pra estar por dentro das gameplays do canal E é basicamente isso, galera Mais uma gameplay de V2 Rocket Espero que vocês tenham gostado E é isso aí, vejo vocês na próxima Falou, tamo junto E é isso aí, vejo vocês na próxima